Olha aí pessoal, o trator está normal, ele fica pendido, ele fica pendido, quando o trator está normal, só que ele é assim mesmo, ele tem que ser assim, aqui é para poder, depois que ele encaixa, faz a primeira carreira, aí esse pneu aqui vai trabalhar dentro do reto que ele deixa, aí ele vai ficar naquele esquema que estava lá do cego. Para determinar esse grau aí, ele vai trabalhar muito bem, é só testar. Isso aí, agora é só ir testar, vai ter vídeo aí, a gente teste com ele aí para vocês verem.